A cantora Joelma está internada aqui em São Paulo depois que ela foi diagnosticada com esofagite, gastrite e também o edema. Os médicos investigam se tem uma relação do quadro de saúde dela nesse momento com as infecções com a Covid-19. A cantora Joelma está neste hospital da Zona Sul de São Paulo. Ela veio para exames de rotina, mas acabou internada. Há poucos dias ela chamou a atenção pela aparência durante um show em Parauapebas, no Pará. A cantora apareceu com o rosto e o corpo visivelmente inchados. A assessoria de Joelma divulgou uma nota informando que ela foi diagnosticada com um quadro de esofagite, gastrite e um edema. Complicações possivelmente decorrentes da infecção pelo coronavírus. Um mês atrás eu peguei meu quarto Covid. É muito inchaço, é muita alergia, é muito tudo, é muito, muito tudo. Tem uma desregulação, um desequilíbrio da parte imunológica para uma ativação de várias células inflamatórias durante os episódios sucessivos da Covid-19. Além disso, algumas medicações que costumeiramente a gente utiliza para tratar Covid moderado, grave, uma delas são os códigos teróides, também podem cursar com alteração imunológica. Segundo a assessoria da Joelma, ela passa bem e deve ter alta no fim de semana. Mas os shows que estavam marcados para São Paulo, Tocantins e Bahia foram cancelados. E esse problema com a cantora levanta um questionamento. Qual o momento ideal para voltar às atividades depois de uma infecção por Covid-19? O que a gente pode fazer é o teste de antígeno, depois desse período que a gente considera como ideal de 5 a 7 dias, se a pessoa já tiver 100 sintomas, para saber se ela ainda está eliminando o vírus. Casos de coronavírus vêm crescendo e os médicos já alertam para uma quarta onda da doença. Segundo a Fiocruz, a Covid-19 já representa cerca de 70% das internações por complicação respiratória no Brasil. Algumas cidades voltaram a exigir o uso da máscara em locais fechados. É o caso de Embuguaçu, no interior de São Paulo. No estado, o uso das máscaras voltou a ser recomendado, mas não obrigatório. Usem máscara nesses momentos de aumento do número de casos, evitem aglomeração, vacinem-se, tomem as próximas doses. Mas acho que agora a gente tem um pouco mais de tranquilidade, um pouco menos de preocupação quando a gente fala dessa nova onda.